vem aqui vem 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 olha a curica ai a gente passa na estrada e ela vem atrás da gente voando vai bem perto do retrovisor da moto aqui vem e volta, vai lá para longe fica voando atrás vai até perto da cidade atrás da gente olha ela aqui vem aqui rapaz, vem aqui vem aqui vem aqui moço vem vem aqui vem aqui vem aqui fica voando perto da gente vem aqui rapaz vem aqui moço essa é a curica ela voa seis quilômetros até na cidade atrás da gente eu estou vindo do interior ai de lá ela volta para casa dela de novo olha lá ela voando acompanha a gente até na cidade vem aqui vem aqui vem aqui rapaz vem aqui moço Não